Estamos voltando para o terceiro e último bloco desta edição e agora vocês acompanham mais uma vez a nossa presença na festa de premiação das empresas mais lembradas, o Top of Mind 2015, trazendo aí um número muito grande de empresários de sucesso que tiveram reconhecimento da população. Vamos ver. Estou aqui ao lado da Renata Viegas, a Renata que acaba de receber no palco, vocês estão vendo as imagens, o prêmio pela Unimes, a Unimes que é conceituadíssima, ganhando o prêmio na distância, que foi uma baita sacada da família, do Rubinho, sua, de ter, agregar ao ensino presencial o ensino à distância, né Renata? Foi uma das primeiras em nível nacional, se não me engano. Foi sim, uma das pioneiras, mas mais que uma sacada, é uma necessidade, né? Porque com essa falta de universidades, faculdades, centro de educação superior, faculdade isolada pelo país inteiro, o ensino à distância, ele pode proporcionar isso para qualquer lugar que estiver, em qualquer cidade, mesmo que não tenha. Vamos falar sobre as mudanças e as novidades que a nossa queridíssima Unimes vem apresentando. Tem uma reformulação total no espaço físico, inclusive, né? O donto vai, as clínicas de o donto vão mudar de lugar, né? Estamos migrando, né, do centro, agora ali para a Conselheiro Neves e a Francisco Gilles. Que é um xodó seu, o doutor, hoje é um dos xodó seus dentro da universidade, né Renata? É, é que nem aquilo, né? A gente não pode deixar declarado, mas todo mundo sabe que é. Eu me formei, né? Eu sou também em odontologia, inclusive a clínica nova de odontologia está indo agora todinha, uma clínica completamente nova e a gente vai introduzir a disciplina de implante na graduação, que é uma grande novidade, porque hoje só em pós-graduação, então a gente acha que o aluno, ele tem que ter essa noção, ele tem que pôr a mão na massa mesmo, na graduação. Então é uma grande inovação com o professor José Márcio, é uma, todo o núcleo da área de saúde, a medicina, a enfermagem, lá já está, o único núcleo que continua afastado é o hospital, justamente pelas características de um hospital veterinário, então ele permanece onde está. Mas os demais cursos, já até o final do ano, vão estar todos dentro da... Vai ser uma movimentação intensa ali, né? Vai unificar todos os cursos ali. Todos os cursos ali, por isso está crescendo tanto. E ali também, né? Está instalado um grande centro esportivo, que ali é a FED, que todo mundo conhece, e uma das grandes novidades também que a Unimes vem apresentando, que o grupo vem apresentando, né? É o plano PET litoral, né? Que de uma certa forma é também fruto do hospital veterinário, né? Pela experiência que vocês adquiriram, né? É as necessidades. Hoje, o que a gente vê de necessidade para o ser humano, a gente vê a mesma... Para os PETs, né? E a comodidade, né? A segurança que a pessoa vai ter, que vai ser bem atendido, que vai ter um hospital daquele nível para poder suprir um plano de carência animal, de saúde, vai ser fantástico. É verdade. Olha, muitas alterações. A primeira delas, nós fizemos praticamente um processo cronológico de trás para frente, porque a primeira delas, a que deve ser inaugurada e realizada mais breve, é a R4, a academia extremamente bem equipada, que já está em funcionamento, nós vamos ter aí uma inauguração oficial ainda. Vai ter a inauguração. A gente já começou, né? As atividades, porque as instalações já estão prontas. E porque os alunos estavam ansiosos para isso, né? Muito, é. Porque quando você desloca, e onde era o espaço, na verdade, que era a antiga academia, vai ser a nova clínica de odontologia, porque é no térreo, isso fica mais cômodo para a circulação de pacientes e tudo. Então, é uma reformulação total lá dentro. Olha eles aqui, Fernando Rangel e a nossa Patrícia Stefanello, recebendo mais uma vez pela Chorrascaria. Tertúlia, não é? O Top of Mind, a chorrascaria mais lembrada da nossa região. A Tertúlia aqui é uma chorrascaria de primeiríssima qualidade. E aí eu quero fazer uma pergunta para o Fernando, antes de mais nada, para parabenizá-los pelo prêmio, né? E é bom ter esse reconhecimento, não é, Fernando? Ah, vale muito a pena, né? A custo de muito trabalho, muita dedicação e o reconhecimento pela marca que ela se tornou, né? E a pergunta que eu ia fazer, né? Era a seguinte, o ano passado, quando nós conversamos, você já tinha tomado a iniciativa de fazer um corte no valor por pessoa? Já faz um ano isso? Porque muita gente achou loucura, achou que a Tertúlia ia ter uma queda na qualidade das suas carnes, das suas peças, dos seus cortes. Isso já faz um ano, Fernando? Não, por incrível que pareça, já se passaram dois anos. Dois anos, que é isso, né? Se iniciou em 2013. E foi uma das situações mais acertadas que a gente teve, né? Porque a casa passou a receber um número enorme de clientes e novos clientes, que hoje estão se permanecendo, até numa época que todo mundo reclama de dificuldades. E o gostoso, né, Patrícia, que deu acesso a algumas pessoas que nunca tinham ido, irem, e a outras pessoas que gostaram de ir mais vezes, também irem mais vezes, né? Hoje eu tenho a impressão que vocês devem encontrar com amigos da casa com uma frequência bastante intensa, não? Bastante, nossa. E pessoas que também tinham deixado de ir e voltaram, né? Ou por algum motivo, ou por esquecimento, sei lá, mas voltaram. Bem legal, bem legal. E o interessante de falar disso, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre outras novidades, mas o interessante de falar disso é que o fato da casa ser grande, não é? Te permitiu fazer isso, porque ela tem espaço para um número muito expressivo de pessoas, e aí, evidentemente, você acaba tendo a compensação dessa redução de valor pela quantidade de pessoas que frequenta, né, Patrícia? Justamente, é uma realidade. Não existe churrascaria com menos de, para se ter um resultado assim, com menos de 200 lugares. A Tertúlia possui 360 lugares. Conseguimos até servir 500 pessoas ao mesmo tempo, se for o caso, né? A estrutura é muito bem preparada. E não é incomum nós frequentarmos a Tertúlia e nos depararmos com artistas que estão fazendo show na região, que estão fazendo peças de teatro, enfim. É um local que, como por ela ser bastante conhecida, as pessoas já vão lá, porque tem... Nosso saudoso chorão era um frequentador assíduo da Tertúlia, né? Nossa, sempre. Vários, né? São vários. Peças de teatro, porque perguntam onde é, e eu quero comer carne, e onde vai? Tertúlia, né? Uma outra decisão muito acertada foi aquele espaço ali para as pessoas contemplarem o visual, para estarem ali, de repente, só bebericando. Às vezes, nem precisam necessariamente participar do Rua de Riso, né, Fernando? É, na verdade, aquela área de espera, que seria o deck, virou, nós temos um cardápio à parte, e virou um happy hour, sexto e sábado tem uma música, um teclado, e isso já vem há algum tempo, e se tornou também uma outra marca registrada, né? Nesse cardápio variado, ali, evidentemente, a pessoa não pode participar do rodízio, porque o rodízio, né, é do salão para dentro. Ali, qual é o sistema de funcionamento? Nós possuímos um cardápio com todas as carnes do rodízio, servidos em porções. Com alacarte? É, seria um acompanhamento, né? Sim. Vamos dizer, vem uma porção de picanha com 450 gramas, vem com vinagrete, pão, molho de cebola, então, é, acaba servindo duas pessoas. Música Olha, essa aqui também já é uma família que é frequentadora, que é a B2E, das premiações de Top of Mind aqui da nossa região, né? O hospital oftalmológico Visão Laser, mais uma vez, sendo agraciado com o reconhecimento da população, com uma marca mais lembrada. Nessa época, o Luiz Roberto Colombo Barbosa, o Marguerito Colombo Barbosa, o nosso Guilherme Colombo Barbosa, os três aqui recebendo, e a ausência do Marcelo, que está palestrando, né? A família é cada vez mais internacionalizada, né, Colombo? Sem dúvida, o Marcelo está na Colômbia, no Congresso Pan-Americano de Oftalmologia, levando a tecnologia brasileira do oftalmão laser para o mundo, como você mesmo falou, né? Eu quero dizer que, da alegria da família Colombo Barbosa, do oftalmão laser, mais essa conquista, é a sétima conquista do reconhecimento da marca Visão Laser, com mais de 51% do reconhecimento da população da Baixada de Santias. Então, isso é realmente o reconhecimento a um trabalho sério, dedicado, com muito amor, com muito aprimoramento em todas as áreas. Margarida, nós estamos aqui comentando o seguinte, ano após ano, a gente fala, não é, do hospital que tem aí, está em obras para ser um dos maiores em nível nacional e até internacional. E o que é interessante dizer, Margarida, é que a família Visão Laser, ela sempre democratiza, não é, o seu espaço. O Colombo sempre comenta conosco, fala, olha, o hospital vai estar aberto para quem quiser, os profissionais, né, de medicina que quiserem atuar por lá, que quiserem conhecer, quiserem trocar informações, quer dizer, não é uma coisa fechada, não é uma coisa aberta como concorrência, é uma coisa aberta para trazer melhorias para a população, capacitação. Vai ser um hospital escola, inclusive, também, não é? Com certeza, vai ser um hospital escola, nós pretendemos ter cursos de residência, tá, de fellow. Na época em que vocês se formaram, não tinha isso aqui, em Santos não tinha essa comodidade, né, Margarida? Interessante também, é o seguinte, nós temos duas faculdades de medicina aqui em Santos, a Lusíadas, onde o Marcelo é professor titular, e na Unimes, onde eu tenho orgulho e a felicidade de eu e o Guilherme, sendo professor titular. Então, as duas faculdades de medicina estão vinculadas ao Hospital Zon Laser. Sim. Eles têm aula na faculdade, no Zon Laser, nós estamos agora preparando para fazer residência médica, aí, legal. Celo, então o projeto para colocar adiante, um futuro bem próximo, é maravilhoso. Vocês têm uma expectativa, uma previsão de inauguração? E nós temos prestes a completar, daqui a um ou dois anos, se não me engano, 80 anos, não é, da marca. Completa 80 anos, quando? 2016, é isso? O ano que vem a gente vai ter uma festa grande, 80 anos, porém a obra dentro do hospital já terminou, a obra já praticamente já está entregue. A inauguração provavelmente deve ser no máximo mês que vem, mas com certeza esse ano já acaba. Eu queria que o Colombo colocasse para a gente um pouco do que é que o Santista, o visitador aqui da nossa região, quando eu falo do Santista, o residente da Baixada Santista toda, o turista que chega à região, que de repente necessita, as pessoas que estão vindo morar aqui, o que é que eles vão encontrar nesse complexo hospitalar que vocês estão inaugurando em breve? Para nós, Santistas, é um orgulho muito grande. Nós detemos no hospital uma tecnologia de ponta, em áreas de todas as áreas. Na catarata laser, nós temos a suíte refrativa, que é o que é de mais moderno no mundo. Na área de cirurgia refrativa, nós temos a suíte refrativa, que também é a mais moderna do mundo. De retina, nós temos todas as áreas perfeitamente no nível internacional. Esse sistema todo está interligado para o sistema férium, que capta a imagem e dá para a gente a precisão de todos os procedimentos cirúrgicos. Então, hoje, o Visão Laser é, não só para Santos, mas para São Paulo, para o Brasil, uma referência internacional. Estamos vendo aí nas imagens, o Hospital Anacosta recebendo a premiação, como o hospital mais lembrado da nossa Baixada Santista. Aqui é o Eduardo Arroz Belém, do Marcio Santana de Assis, diretora comercial e diretora administrativa do Complexo Anacosta. Quantos centros hoje tem espalhados pela Baixada Santista? Então, nós temos hoje 11 unidades, espalhadas em 6 cidades da região. E não para nunca, né? Aliás, essa área hospitalar é uma área que necessita realmente de investimentos constantes, necessita de aprimoramento e capacitação dos profissionais, desde os mais graduados até aqueles que fazem o trabalho de base. É difícil sobreviver realmente no mercado. E hoje o Hospital Anacosta vem fazendo isso com bastante sucesso. Com certeza, Pedro. Nos últimos anos, nós inauguramos o Instituto de Cardiologia, o Serviço de Endoscopia, que foi considerado pela Sociedade Brasileira de Endoscopia um dos melhores serviços do Brasil. O Centro de Pesquisa Jaime Rosenbaum, foi no passado. O Centro de Pesquisa, no passado. No passado, também inauguramos a UTI pediátrica, 10 leitos de neonatologia e 10 leitos de infantil. Até assim, apesar de toda a crise econômica, é um setor que a gente não pode parar, que a gente tem que estar sempre atualizando, principalmente para atender com boa qualidade. Agora, Márcio, um dos grandes desejos de quem está cursando medicina é fazer residência do Hospital Anacosta. Todo mundo tem esse desejo e efetivamente não dá para abraçar todos esses residentes, mas é uma tradição que o Hospital Anacosta vem mantendo ao longo de várias décadas. Com certeza. A residência médica, hoje, diria que é um dos pontos fortes do Hospital Anacosta, faz parte da história do Hospital Anacosta. Hoje, o hospital conta com residência médica e praticamente todas as especialidades, com os nossos preceptores, enfim. Os nossos residentes, muitos dos médicos hoje do hospital foram residentes, trabalharam com internos dentro do hospital. E é um orgulho muito grande para a história do Anacosta, a presença desses residentes e esse projeto contínuo de residência médica dentro do Hospital Anacosta. E o interessante também, a gente falou do centro de pesquisas, o grupo Anacosta tem sempre a preocupação em fazer intercâmbio, trazer grandes nomes da medicina em nível nacional, internacional, para trocar informações com o corpo clínico aqui do hospital e vice-versa. Tem muita gente aqui que também palestra, acaba participando de congressos fora da Baixada, fora do país. O Anacosta está inserido em um contexto de saúde em nível nacional e internacional, né? Sim, primeiramente com a divisão de ensino do Hospital Anacosta e agora com o nosso centro de pesquisas, Jaime Rosenboin, o Anacosta passa a ser não só um disseminador, como um receptor também de conteúdo do mercado, né? Não basta apenas você distribuir o seu conhecimento, mas você tem que estar apto a recebê-lo, né? E esse é o intuito do centro de pesquisas. A gente não vê mais o hospital como nós viemos antigamente. Hoje tem uma outra, um outro layout, uma outra configuração, uma outra ambientação que inclusive colabora para a recuperação das pessoas, né? O conceito de hospital que nós tínhamos antigamente vem mudando e o Anacosta vem acompanhando essa mudança, né? Isso, vem mudando bastante, nós reformamos alguns anos atrás todas as nossas enfermarias, que são quartos coletivos e agora já tem uns dois anos para cá, iniciamos a reforma da Alacê, que são os apartamentos. Então estamos aí de vento em poupa, reformando devagar, né? Porque tem que parar, fechar os leitos, mas nós estamos modernizando e deixando um pouco mais essa harmonia, né? Não precisa deixar o hospital um pouco mais humanizado, né? Isso faz parte integrante aí do nosso trabalho. Legenda Adriana Zanotto